Parabéns aos guerreiros, a Santa Catarina, a FASC, ao nosso palestrante, meus senhores, parabéns, estamos a dispensar, muito obrigado. Parabéns aos guerreiros, a nossa manifestação é pacífica e ordenha. Parabéns aos guerreiros, a nossa manifestação é pacífica e ordenha. Não podem perguntar para os senhores quem é, quem é, não podem saber não, é o bombeiro e a polícia no local, entendemos, senhores? Vamos perguntar para quem é, sim, não, senhor, é o bombeiro e a polícia no local. É o bombeiro e a polícia no local. É o bombeiro e a polícia no local. Ninguém grita, pô, se tu tá morrendo. É o bombeiro e a polícia no local. É o bombeiro e a polícia no local. É o governo da Polícia Militar Vida de Maravilhosa 100 reais de pratos mil Vida de Maravilhosa Cria o salário do Brasil Vida de Maravilhosa 100 reais de pratos mil Vida de Maravilhosa Cria o salário do Brasil Vida de Maravilhosa Cria o salário do Brasil Vida de Maravilhosa Cria o salário do Brasil